O Dia Mais Difícil Sem Você Outra vez os amigos me chamam pra algum lugar Outra vez não sei direito o que vou falar Eu quero explodir por dentro, inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque a solidão Um motivo pra não ficar outra noite assim Sem saber se você vai voltar pra mim Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer, mas ninguém faz como você Quarta ilusão, ir pra cama sem emoção O vazio que vem depois, só me faz lembrar de nós dois Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer, mas ninguém faz como você Quanta ilusão, ir pra cama sem emoção E o vazio que vem depois, só me faz lembrar de nós dois Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar, é hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixa virar relaxo, temporal apaga o fogo Não olha nos meus olhos Seu beijo já não tem mesmo sabor Seu carinho não me faz dormir Nem sua quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinho Na hora do jantar cê já comeu Não vê novela e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfação é você Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em oitenta e dois casou comigo Por isso exige uma explicação Mas se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Pois incomodado é que se mude Preciso tomar uma decisão Decida Se vai embora vai ficar comigo Se vai me respeitar como marido Que desse jeito não tô aguentando Decida E para de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quanto ainda te amo Hoje eu vim te procurar A saudade era demais Me falar do meu amor Te me desistei pra trás Quero te dizer que eu Sofro muito sem você Coração tá em pedaços Com vontade de te ver Por que saiu assim Da minha vida Sozinho sem você Não tem saída Por que Por que Por que Por que você não quer saber do meu amor Por que Diga Se te deixei faltar amor Se o meu bem não é sem sabor Se não fui homem pra você Diga Que tudo não passou de um sonho E o amor que eu te proponho É pouco pra te convencer Segura a alice Segura a alice O pro sonho das teclas Aí sabe lá Vamos lançar agarradinho Com o bregão do Daniel Você saiu assim Da minha vida Sozinho sem você Não tem saída Por que Por que Por que Por que Você não quer saber do meu amor Por que Diga Se te deixei faltar amor Se o meu bem não é sem sabor Se não fui homem pra você Diga Se tudo não passou de um sonho E o amor que eu te proponho É pouco pra te convencer Oh, paixão Daquela do Caio Bela Que tocou demais Tocou pra caramba Quem conhece essa música aí? Todo mundo conhece Fez parte da infância Mais uma Tem mais uma que eu vou tomar Tentou se estou ligado Amor esse momento Pois me fazia falta Te escutar de novo Só por um instante Sua respiração Desculpa se estou Que é par do nosso juramento Sei que existe outro No seu pensamento Mas meu coração Pediu pra te dizer Que estou morrendo Morrendo Por dentro É tanta saudade Morando em meu peito Vida Devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva meu ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio E os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Queria te dizer Que hoje estou de bem com a vida E que não sente nada com sua partida Mas com o seu dedo não se tapa o sol Estou morrendo Estou morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade Morando em meu peito Vida Vida Devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva meu ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio E os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Devolva minhas fantasias Devolva meu ar Boa demais Boa, 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 boa Vamos chamar outra já Vamos chamar outra Fazer outra da mesma época aí Vamos Deixa o meu filho Quando a noite chegar Tô pensando em você Quando o sol acordar Tô pensando em você Sem o coração chorar Tô pensando em você Se o amor me encontrar Tô pensando em você Olha pra mim Tente entender Haja o que houver Eu não vou te esquecer Vou parar o mundo pra você E todas as estrelas te trazer Um toque de mágica Baby Tô a dar o mundo pra encontrar Um sonho mais lindo pra te dar Um toque de mágica Baby Alugaçom Traz mais uma E quem tiver Olha, pode fazer o pix pro cantor Viu? Pode fazer o pix Tá aceitando Quando a noite chegar Tô pensando em você Quando o sol acordar Tô pensando em você Se o coração chorar Tô pensando em você Se o amor me encontrar Tô pensando em você Olha, olha pra mim Olha, olha pra mim Tente entender Tente entender Haja o que houver Eu não vou te esquecer Vou parar o mundo pra você E todas as estrelas te trazer Um toque de mágica Baby Vou andar o mundo pra encontrar Um sonho mais lindo pra te dar Um toque de mágica Baby E vem se apaixonar Com o dragão do Danilo Assim Chama aquela Chama aquela Vai Gostosinha Vai Vai Música Quase um dia bonito Quando ela chegou Traziando o rosto As marcas Que o sol quemou E disse que tava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto E disse pode entrar Como se me convencesse Ela me falou Seu passado de aventuras Quando ela passou Eu sem nenhum preconceito Com amor Te aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mas um dia sem motivo Ela me falou Ela me falou Vou embora dessa casa E do seu amor E pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei O seu pão por sua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde Quase um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Ela me deu Terminando tudo entre eu e ela E disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos em todos pela janela E me pediu pra entender e encarar numa boa Os sonhos do meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar ainda brincou comigo Me disse em poucas palavras, por favor, entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer pra continuar minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Ela jogou os meus sonhos em todos pela janela E me pediu pra entender e encarar numa boa Só se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar ainda brincou comigo E disse em poucas palavras, por favor, entenda O seu nome vai ficar na minha agenda A página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei Não sei o que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Não sei o que eu vou fazer pra continuar minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Eu sei é muito tarde não é hora de chegar Sei que estava me esperando pra jantar Mas eu tenho um bom motivo sobre o que aconteceu É que hoje eu conheci um amigo seu Eu saí do meu trabalho e no bar então passei Eu pedi uma cerveja e junto à mesa eu sentei Quando ouvi alguém dizer o seu nome ao lado meu Foi aí que eu conheci um amigo seu Eu ouvi uma conversa que não esperava ouvir jamais Descobri que aquele estranho te conhecia tão demais Não adianta chorar, não adianta sofrer Você sabe muito bem quem falava de você Tô indo embora agora tarde Porque você me perdeu E hoje eu conheci um amigo seu Não adianta chorar, não adianta sofrer Você sabe muito bem quem falava de você Eu não adianta chorar, não adianta sofrer Você me perdeu É que hoje eu conheci um amigo seu Isso é o bregão do Danilo Em nome de Anderson Produções Em nome de Anderson Produções Nosso velho dos teclados Gente, olha Foi um prazer que eu dá pra vocês Tá fazendo aqui a saideira, viu? Puxa, vai, vai Você é minha luz Estrada, meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente de você A chama que alimenta o fogo da paixão Chuva que molhou meu coração Sou tão dependente de você Vem, meu céu, meu pão de meio Meu bem querer Vem, meu céu, meu pão de meio Meu bem querer Ai, 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 esse amor é bom demais Ai, 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 esse amor marcou demais Ai, 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 esse amor ficou em mim Ai, 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 esse amor não vai ter fim Esse amor não vai ter fim Você é minha luz de estrada, meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Sabe o que alimenta o fogo da paixão Chuva que molhou meu coração Sou tão dependente de você Vem meu céu, meu pão de mel, meu bem querer Vem meu céu, meu pão de mel, meu bem querer Ai, 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 ai Não vai ter fim, não vai ter fim, esse amor não vai ter fim. Tô precisando de um tempo pra pensar, nesse nosso amor, que só me tem feito chorar. Parece que pra esse amor me entreguei demais, talvez o meu amor te sufocou até demais. Por isso tenho que parar, pra pensar, não nega mal se estou saindo, justamente agora. Te amo demais, mas tenho que ir embora. Preciso descobrir o que você sentiu por mim, se vai sentir saudade ou se vai se esquecer de mim. Por isso tenho que parar, pra pensar. Vou sentir saudade de você, mas é assim que tem que ser. Eu preciso dar um tempo. Sei que estou arriscando a te perder, mas é assim que tem que ser. Eu preciso dar um tempo. Vou sentir saudade de você, mas é assim que tem que ser. Eu preciso dar um tempo. Sei que estou arriscando a te perder, mas é assim que tem que ser. Eu preciso dar um tempo. Segura a te perder, mas é assim que tem que ser. Segura, quero começar a fazer esse carinho de vocês, viu Obrigado, meu inspiração Vou sentir saudades de você Mas é assim que tem que ser Eu preciso dar um tempo Sei que estou arriscando a te perder Mas é assim que tem que ser Eu preciso dar um tempo Vou sentir saudades de você Mas é assim que tem que ser Eu preciso dar um tempo Sei que estou arriscando a te perder Mas é assim que tem que ser Eu preciso dar um tempo Obrigado, gente Puxa meu tecladista Essa é pra beber Chama que é nóis, vai A gente já não fala mais de amor A gente já não liga mais pra nada Você não sabe mais da minha noite Se chego cedo ou de madrugada Você não é mais como era Teu corpo já não quer saber Eu sei que tem que ser Eu sei que ainda existe Lembro quando nós nos conhecemos Lembro quando nós nos conhecemos Uma vontade louca de se amar Hoje tudo isso está morrendo O que foi lindo não tem valor Você começa a sua indiferença Está matando aos poucos Está matando aos poucos nosso amor Não deixe tudo isso está matando aos poucos Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Tente entender A vida não tem graça sem você Eu sei que ainda não tem graça sem você Eu só me trago outra garrafa de cerveja Eu vou ficar sozinho Nessa mesa eu quero beber Chorar por ela Já só a minha vida agora tá de ponta cabeça Já tentei mas nada faz com que eu esqueça Os olhos dos lábios daquela mulher Minha soma ela saiu de vez Da minha vida e agora busca Uma saída Uma saída Minha história de amor acaba Acaba em solidão Minha soma ela fica muito chata E dá logo vexame Pegue toda minha cerveja e derrame Faça o que ela fez Faça o que ela fez com a minha paixão Derrama Derrama a tristeza Derrama a tristeza Que essa angústia Que essa angústia Que essa angústia é uma bebida Misturada e batida Com a solidão Derrama a cerveja Derrama Enquanto eu derrama Toda essa saudade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher Nos bares da cidade Opa, xão Alô, meu garçom Alô, minha garçom Guaçom Mas só se eu fico muito chato e der algum vexame Pegue a minha cerveja e derrame Faça o que ela fez com a minha paixão Derrama a cerveja, derrama Derrama a tristeza do meu coração E essa angústia é uma bebida Misturar em batida com a solidão Derrama a cerveja, derrama Enquanto eu derramo toda essa saudade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher nos bares da cidade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher nos bares da cidade Valeu! E na festa do véio, vai aí! Ei, nossa! Seu pregão do Danilo! Quando eu vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje o meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece o meu passado Quando ela abre a porta e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as tuas Não estaria nesse embaraço Tenho que fazer só uma feliz Porque não acho certo o que eu faço Eu quero feliz que meu nome dá sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Porque já estou cansado de ser um emédio Pra curar o seu tédio Quando seu amor não me satisfaz Você de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Pensei de curar sua força Quando você não me fazia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai descar várias vezes Telefone mudo não pode chamar Te amar foi um erro Foi um erro te amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que já fiz Por você estou sofrendo E te amar me faz feliz O amor é um lanço aberto Muito perto Tira o certo Esperando alguém cair Se ferir Se iludir Seu amor é desse jeito Manhoso Safado e gostoso demais O amor é um prato quente Atroente e envolvente Fazer a gente se servir Engolir Repentir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Te amar foi um erro Foi um erro te amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Mas te amar me faz feliz O amor é um lanço aberto Muito perto Tira o certo Esperando alguém cair Se iludir Se ferir Seu amor é desse jeito Manhoso Safado e gostoso demais O amor é um prato quente Atroente e envolvente Fazer a gente se servir Engolir Repentir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Nunca mais Vamos puxar mais uma Vamos puxar mais uma Vamos puxar mais uma Essa todo mundo conhece Essa Fez muito sucesso E é sucesso até hoje Puxa aí, ar Chama Tira essa paixão da cabeça Tira essa tristeza do olhar Já não faz sentido essa busca Já não vale a pena chorar Já não vale a pena chorar Tira esse amor que ele não quis lidar Então viaja no meu corpo Sem medo de ser feliz Que eu te dou meu amor E faço amor Como nunca fiz Perco a cabeça Perco a cabeça Me queima em seu fogo Eu sem juízo Faço seu jogo Sou seu brinquedo O seu presente Que caiu do céu Faço de tudo Faço de tudo Pra te agradar Dorme em meus braços Me faço sonhar Mas nem amanheceu Você já me esqueceu E mais uma vez você vai E leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar Te esperando aqui Eita, morda! Segura a teclaz! Arrocha, meu filho! Isso é pregão do Danilo! Quem não aguentar Cai! Tira essa paixão da cabeça Tira essa tristeza do olhar Já não faz sentido essa busca Já não vale a pena chorar Tempo perdido Amor bandido Que ele te fez Final da história Você se enruma Mais uma vez E como um rio Busca o mar Você vem me procurar E encontra em meu peito Este amor Que ele não quis lhe dar Então viaja no meu corpo Sem medo de ser feliz Eu te dou meu amor E faço amor Como nunca fiz Vem, vem, vem Perco a cabeça Me temem seu fogo Eu ser juízo Faço seu jogo Sou seu brinquedo O seu presente Que caiu do céu Faço de tudo Pra te agradar Dorme meus braços Me faço sonhar Mas nem amanheceu Mas nem amanheceu Você já me esqueceu Mais uma vez você vai Levanta um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar Te esperando aqui Mais uma vez Mais uma vez você vai Mais uma vez você vai Levanta um pedaço de mim Mais uma vez eu vou ficar Te esperando aqui Segura nessa pegada aí Segura aí, segura aí, segura aí, segura aí Tchau, 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 tchau Música Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí